Em 1997, no sul do Maranhão, nascia um pedaço de terra abraçado pelo sol e pelo vento, a Fazenda Planeste. Seus campos exalam produtividade, frutos da eficiência agrícola que permeia cada canto de sua terra. Mas os verdadeiros tesouros são as pessoas que compõem essa equipe, sempre com um sorriso no rosto, trazendo consigo a paixão pelo que fazem. Com base nos dados divulgados na Safra 22-23, a Fazenda Planeste ocupa a segunda posição em área plantada entre as unidades da SLC Agrícola, totalizando 59.066 hectares entre os cultivos de algodão, soja e milho. Atualmente, é a única que possui 100% de desfrute, que significa o plantio de safra e segunda safra em todas as suas lavouras. Em suas raízes, a dedicação, o amor à terra e a busca pela excelência se entrelaçam, criando um legado que floresce a cada dia. Bem-vindos à Fazenda Planeste, onde os sonhos cultivam a realidade. E é este paraíso verde que foi escolhido para sediar o Seminário Anual de Produção, o SAP 2023. O SAP 2023 na Fazenda Planeste deixará sua marca na história dos 26 anos deste evento, que é o maior encontro interno de conhecimento técnico da SLC Agrícola. Foram três dias de imersão em um conteúdo que abordou a inovação, a sustentabilidade e a eficiência no agro. O primeiro dia proporcionou vivências em cinco estações de campo, montadas em meio à lavoura, onde foram apresentadas informações sobre pesquisa, solo, fitossanidade, mecanização, produção agrícola e sementes. Além de experiências práticas, essa foi uma oportunidade para a integração entre colaboradores e lideranças que representaram todas as unidades da SLC Agrícola. Os dois dias seguintes foram em formato de seminário, na cidade de Balsas, também no Maranhão. As palestras que os nossos visitantes nos trouxeram foram espetaculares, muitos novos insights. Isso gerou e gerará alinhamento no nosso time para sair daqui com muita motivação para implantar isso e continuar evoluindo o nosso negócio e a nossa empresa. Parabéns a todos! Esperamos que, com todo esse conhecimento adquirido, possamos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, buscando uma produção cada vez mais sustentável. A gente observa o quanto foi interessante, o quanto foi estratégico a gente apontar o que é possível fazer para atingir grandes resultados. O que a gente vai levar para casa, como aprendizado, como coisas que nós poderemos usar para o futuro, para melhorar a produção e a eficiência da SLC, é uma experiência muito interessante. Gostaria de agradecer toda a equipe organizadora, deixar um grande abraço a todos os participantes. Em 2024, nos encontraremos em um novo destino. O Seminário Anual de Produção te convida para a sua próxima jornada. Até breve!